A frente do carro ficou toda amassada, destruída. Os bombeiros usaram várias ferramentas para abrir o veículo e retirar os dois corpos que ficaram presos às ferragens. Um trabalho que demorou cerca de 30 minutos. O acidente foi às 4h10 da manhã na rodovia Carlos Lindenberg, na altura do bairro Alecrim, em Vila Velha. Três pessoas estavam no carro. O motorista foi identificado como Tiago Martins Pirro. Parentes dele, que estiveram no local, se desesperaram. O homem que estava no banco do carona não tinha sido identificado. Ele chegou a ser atendido, mas morreu minutos depois. O terceiro ocupante do veículo era uma mulher. Ela foi socorrida e faleceu no Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha. O veículo de passeio ia sentido Vila Velha Vitória, quando perdeu o controle e atingiu fortemente o poste. O impacto foi tão grande que o poste deslocou um metro e vai precisar ser substituído. Segundo testemunhas, os três ocupantes estariam numa casa de shows em Itaparica. E o carro estava em alta velocidade no momento da colisão. Eu vi um carro em alta velocidade. Chegar, perder o controle, bater no poste e você chegar no local sem poder fazer nada. Eu vi o carro bater por tudo aqui no poste. Bastante velocidade. Chegar, perder o controle, bater no poste e você chegar no poste e você chegar no poste e você chegar no poste.